Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre o importante, até mesmo crucial, apoio que o Chile prestou ao Reino Unido durante a Guerra das Falklands. Na tabel você encontra as melhores opções em mochilas, calçados, cutelaria e lanternas, marcas consagradas de excelente qualidade e a preços muito especiais. Clique no link que está aqui na descrição, visite a loja online e aproveite a promoção com o cupom de desconto. Não perca essa oportunidade. No dia 24 de março de 1976, um golpe de estado na Argentina derrubou o governo de Isabel Perón, substituindo-o por uma junta militar formada pelos comandantes dos três ramos das forças armadas argentinas. Uma das primeiras medidas da junta militar argentina a nível internacional foi aumentar a pressão sobre o Chile, na época também governado por uma ditadura, com o general Pinochet à frente dos destinos daquele país desde 1974. Em 1978, a pressão da Argentina sobre o Chile atingiu o seu ponto máximo, e como o Chile estava sofrendo com o embargo dos Estados Unidos e do Reino Unido, impedindo aquele país de adquirir armas, a junta militar argentina decidiu que era o momento perfeito para atacar, com a operação soberania destinada a invadir e anexar algumas ilhas chilenas. Essa operação também previa uma invasão argentina através da fronteira, para distrair as atenções do Chile e impedir a retoma das ilhas. No dia previsto para o ataque argentino, 22 de dezembro de 1978, o Papa João Paulo II, alertado para a iminência da guerra, interveio diretamente enviando emissários para o Chile e para a Argentina, com a invasão argentina sendo cancelada apenas seis horas antes de começar. Apesar da guerra ter sido evitada, a agressividade argentina deixou profundas marcas no governo chileno, com muitos setores militares daquele país exigindo vingança, com a oportunidade perfeita surgindo alguns anos depois, em 1982, quando a Argentina invadiu as Ilhas Falklands, um território britânico. Como a primeira ministra Margaret Thatcher já tinha demonstrado antes o interesse em negociar a cedência das Falklands para a Argentina, a junta militar argentina partiu do princípio de que os britânicos não reagiriam, o que passaria para a sociedade argentina, na época passando por uma grave crise social e econômica, um sentimento de força e de autodeterminação patriótica que aumentaria o moral da população. No entanto, indo contra as previsões dos militares argentinos, o Reino Unido, no espaço de apenas uma semana e meia, organizou uma formidável força naval composta por 127 navios à volta de dois porta-aviões, enviando-os numa viagem de 13 mil quilômetros para retomar o seu território invadido. E paralelo a toda essa espetacular movimentação militar, o governo de Margaret Thatcher despachou para o Chile, em total segredo, um oficial da Royal Air Force com o objetivo de negociar com o general Pinochet o uso discreto e secreto do território do Chile para a observação das movimentações aéreas na Argentina. As negociações foram tão discretas que não envolveram o ministro britânico dos negócios estrangeiros, com o oficial britânico tratando diretamente com o general Fernando Matei Albel, o comandante da força aérea chilena, que intermediou as negociações com o general Pinochet, que aceitou a proposta britânica desde que o Chile não fosse usado como base para operações ofensivas contra o território argentino. E assim, com autorização chilena, os britânicos instalaram espiões no Chile, com acesso irrestrito ao Centro Chileno de Operações Aéreas em Punta Arenas, um centro capaz de detectar com precisão a decolagem de qualquer avião na Argentina. Dessa forma, sempre que aviões argentinos decolavam e rumavam em direção às Falklands, os espiões britânicos no Chile contactavam imediatamente Londres, fornecendo detalhes como número de aviões e rota seguida. E ao mesmo tempo, um Raf Ninghod, um avião britânico dedicado à obtenção de dados de inteligência e equipado com poderosos radares, operava também a partir de Punta Arenas, observando atentamente todas as movimentações aéreas sobre a Argentina. E assim, graças a toda essa coordenação com o Chile, os britânicos conseguiam saber, com antecedência, quando aviões argentinos estavam em rota de ataque para as Falklands. E por isso, quando esses aviões chegavam na área de ataque, as defesas antiaéreas e os caças Harrier britânicos já estavam a postos para recebê-los. A parceria entre o Chile e o Reino Unido foi muito importante para a rápida e decisiva vitória britânica nas Falklands, dando também aos chilenos a tão esperada vingança para a quase guerra de 1978. Se você quer se manter sempre atualizado, siga o canal também nas redes sociais. Os links do Twitter e do Instagram do canal estão aqui na descrição. E não se esqueça também de conferir as incríveis novidades da loja. Além de comprar aquele presente especial, ainda estará apoiando diretamente o projeto do Hoje no Mundo Militar. O link da loja está aqui na descrição. 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 O link da loja está aqui na descrição.